Olha aqui, sem imaginar, em MDF, Sacaria Malu tem, já acessa o site sacariamalu.com.br, eles vendem pra todo o Brasil, pegando o gancho pro Dia das Mães. Lindas opções aqui, olha só pra você presentear, essas caixinhas é cheio demais. Nossa, são lindas mesmo, né? Aqui, olha só. Nós temos essa flocada aí, a partir de R$ 11,00. Já vem aveludada, sim. Já vem prontinha, sim, só decorar a parte de fora. Essa opção? Essa caixa de joia, a partir de R$ 7,90. Olha que linda essa opção também aqui, gente, em MDF. Essa caixa laser, aí, escrita mãe, a partir de R$ 6,30. E aqui na sua mão, olha só, uma super promoção, essa aqui vende muito. Essa é a promoção de arrebentar, essa caixinha era R$ 2,20, pagamento em dinheiro R$ 1,50. É muito barato. E tem outras opções também aqui, olha só, pra que você colocar joias, olha só que bacana, com várias gavetas. Tem também ali a penteadeira que vocês vendem. Enfim, uma infinidade de produtos, são três endereços, Tremembé, Guarulhos e aqui... General Ataliba Leonel, 2853, telefone 29507505, abertos de domingo a domingo. Sacaria Malu. De tudo um pouco pra você. SacariaMalu.com.br. Vem pra todo o Brasil. Aproveita. Feliz Dia das Mães. Vem.